salve a tropinha como é que vocês estão? eu achei que você ia falar salve tranquilão quase falei hoje é dia que não sabe pra onde? vamos pra passeio? pro novo mundo é que falam novo mundo famoso novo mundo é isso, mano vocês tão fortes? só pra saber porque eu não sei a força de ninguém eu sei que eu tô nevo 727 eu tô 727, tá ligado? e bom, olha isso aqui, queridos não sei se você vai conseguir ver, mas aham, você consegue ver? aqui, aqui, aqui você consegue ver também? ó, toma eita já até é você, né filho? não, não, não agora sim eu posso usar é tipo o pvp é tipo o pvp que eu vou conseguir nossa, é tipo o pvp que eu vou conseguir ah, é tipo o pvp que eu vou conseguir ah, é tipo o pvp que eu também tem tá ativado meu pvp, ó ah, porque você morreu recentemente ó, viu, viu, viu aham ah, mas boa, 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 boa eu também tô, eu também tô só que eu não quero mostrar porque tipo ah, pode crer, pode crer mas ô, Crinzo, eu e o Loxa chamamos a sua ajuda porque a gente ontem não foi no novo mundo porque a gente não sabe ir no novo mundo porém eu ouvi falar que você sabe, mano é, mano, eu sou expert em Roblox ainda mais em Bloxfoot que é o jogo que eu não entendi o motivo da risada mas tudo bem não, que eu quero ver se é expert eu quero ver ó, 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 você tem Black Dags esse aqui é o Diablo Jump, ó toma, ó muito foda, muito foda e eu sabia que ela é uma das melhores, né é, não sabia não o comentário pra eu pegar eu peguei Death Step é muito boa mas ó, é o seguinte pra gente ir pro novo mundo vem cá, vem cá primeiramente do novo mundo ah, bora, bora vim, vim esse mano detetive aqui tá todo mundo 700, né primeiramente sim, sim, 720 sim, sim, sim fala com esse mano militar aí que ele vai dar uma chave pra geral tá vendo, tá do geral com chave sim, peguei uma chave ah, eu peguei uma chave também aqui, ó aproveitando que eu tô de light eu não vou voar não porque eu tô uma preguiça de achar depois da ilha vamos pra ilha do gelo, Crazy que eu sei que leva a gente aí leva, vamos Mugui Aras, vocês estão prontos Mugui Aras ó, aquele barco é melhor aquele barco é melhor aonde é melhor? esse daqui é de 4 mil esse é de 4 mil e tu tá falando que aquele é melhor? 4 mil? sim é, filho o cara tá falando que um barco de 400 reais é melhor que o de 4 mil eu vou aqui pra baixo vou ficar tirando o canhão, ó aquele ali era o mais caro que apareceu na minha loja, né é porque você tem que apertar próximo, né nossa, olha pô, já pensou um dia nós fazemos uma batalha naval? nossa, seria muito louco que legal, véi dá pra fazer ô, bem, que a gente precisa fazer uma tripulação ó, dá pra fazer uma tripulação, hein dá pra conversar sobre isso, né, mano porque, bom você leva 300 e tem dinheiro ó ah, o dinheiro é o que eu tenho, filho eu tenho 1 milhão e 900, véi eu tenho 3 milhões é porque eu gastei, né ah, é, você gastou antes de vir, é pode crer então, o canhão e o Winnie estão se ajudando, véi entendi, então a gente pode se ajudar também ah, mas eu também não posso criticar porque era pra nós ir pro novo mundo tudo junto mas não cabeçadura, baianinho não vou falar quem foi não sabia pegar o hack da observação e ficou 1 hora pra pegar o hack da observação não vou falar quem foi vem cá, aqui, ó gente, sabe quem foi? foi o Criso calma aí, ó vamos abrir aqui, ó cada um pode abrir sua chave tá ligado? ah, que interessante abri, caraca cada um tem que calma aí, calma aí cada um mata uma vez eu acho que eu posso não, não, não é matar uma vez, não ele vai demorar 30 minutos cada um tem que dar 10% de dano tá, então deixa eu começar regaçando ele aqui vai, dois ataques de cada, vai não, um ataque de cada vai, usei o meu aqui já já foi, já foi posso usar o meu? já usa, filho pode, pode, pode eu errei, calma boa, garota agora eu acertei beleza minha vez, minha vez taquei o meu taquei o meu nossa, o kid é forte, hein nossa, é quem é esse aí? vai, minha vez, minha vez toma já pode ir regaçando já pode ir dando já vai estar regaçando ele eu dei dano, dei dano beleza, então regaça ele, regaça ele filho da mãe, ele fica me prendendo calma, toma é, cuidado pra não morrer também, mano tô regaçando ele aqui, filho vou arregaçar, vai arregaçar toma boa, boa é, eu acho que 10% de dano eu devo ter dado já vou mandar esse bisirinho lá pra longe toma manda ele pra longe, tropa vai, vai com calma vai com calma pra não morrer por causa da vida tá bugado, tá bugado arregaça, arregaça, arregaça agora é hora toma calma, calma, calma calma aí, aí, vai, vai cada um dá um golpe agora cada um dá um golpe agora minha vez, minha vez mata, mata, mata toma aí, eu ganhei a mensagem você ganhou pra mim eu peguei eu peguei caramba, os 3 é, filhão vamos voltar pra cadê? porque a gente tem que fazer detetive, filho para não, tipo caraca, mano, foi os 3, velho isso, conseguimos, né? nossa, que top de primeira, velho é, talvez se a gente tivesse dado 10% pelo menos, mano arregaça esse bicho, velho todo mundo arregaça caraca, time, o honesto jogou bem, velho cadê, cadê, cadê o Lost? é, é sempre ele que deu um erro e sempre, mano eu tenho a fama eu tenho a fama de ser perdido mas eu encontrei alguém mais perdido que eu, velho nossa, no bloco seu, eu sou perdidaço você é perdido em tudo, Lost ele é perdido em tudo, ele é perdido em tudo como é que tá? vou ter que falar isso antes de começar a gravar antes de começar a gravar mas eu vou falando pro Lost vir aqui pra cadeia ele, na ilha do gel ele também não conseguia saber a cadeia tipo, é reta a linha reta e o pior que já falou o mano tá inventando eu não tava na ilha do gelo não, tava assim, tava assim Deus falou assim Lost é só seguir reto ele foi no Coliseu ele foi no Coliseu ele foi no Coliseu que é o oposto não, tá bom, né aí, gente, eles são mal com medo aí, o pior que ele falou essa prisão é perto da ilha dos macacos? é, então, então, mano não tá bom, né não vou falar nada dele tô aqui, já tô aqui já eu cheguei calma, eu tenho voo tão rápido quanto o seu, né, mano beleza agora tem o Guepo, mano eu errei o Guepo então, tem que falar com ele aqui, ó vou tentar te falar de novo aqui, ó conversar, papá interessante acho que você precisa instalar no segundo mundo aí, segundo mundo, é agora agora vai encarar vamos no meio vamos no meio vamos no meio tem que ir no meio? leva lá no meio leva lá no meio beleza, tô indo bora lá, bora lá, motorista tô indo, calma bora motorista ô motorista, bora ô motor cadê, cadê a música de cadê você? não, não cadê a música de pirata? ô motorista uma história que conta como transformar vingança aí vai, vai, puxa força e esperança não, essa daqui todo mundo sabe, ó não tem perdão pra traidor traidor minha família também tem não aceito morrer quanto eu não realizar meu sonho meu nome é Nuno, Nuno, Zoro Nuno, Zoro boa, boa, boa ó, vou esperar você não, véi tô sem tempo, irmão ah, mano, o seu vai muito rápido olha isso, mano que bagulho é pelão, véi o cara parece uma estrela cadente, mano é a luz, né? é a light, né? é tudo bem aqui eu espero você cara parece uma estrela cadente, véi calma aí que eu tô na enda e não é a seleção aí você é a da frente, é da frente é, é, isso mesmo, boa pô, mano calma, calma eu sou o Lost, véi cadê minhas capivarinhas? ala, ala calma, tô chegando a minha tropinha cadê o Lost, cadê? puxa a musiquinha aí de de pirata, mano pirata canta no bar puxa a musiquinha de cria puxa a musiquinha de cria deixa eu ver, deixa eu ver deixa eu ver é ô, motorista cara, legal, mano eu vou embora mano, eu deixei esse cara pra lá, mano deixei esse cara, mano cara, eu tô ficando cadê você? vem cá, vem cá, vem cá vem cá, agora a gente tem que vir aqui ó, o chapéuzinho combinando a gente tem que achar um pirata que fica aqui, ó eu acho que ele fica aqui atrás de uma casa cadê ele? vamos procurar ah, eu tô ligado qual é eu tô ligado qual é tem que achar um NPC é esse aqui, ó eu já sei eu já sei achei, 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 achei cadê? aonde? meu Deus, eu não tô me vendo vou tacar com o poder tá com o poder aqui, ó achei, achei, achei e aí? eu vou entrar pra casa mano, loja e nós eu tenho que esperar a loja boa, boa, boa boa, boa só conversar com ele? só falar com ele só falar com ele pronto tamo indo, tamo indo tamo indo, tamo indo, tamo indo bom, eu acho que agora é hora de nós fazer estratégias e se separar por enquanto o que que vocês acham? que isso, rapazado? logo agora? mano, é que eu quero explorar muito o novo mundo, véi vem cá, eu vou apresentar pra vocês o novo mundo enquanto, tipo, tem muito pouco tempo de vídeo então, vem cá, vem cá só ver aqui, ó aqui é onde vocês vão começar farmando, tá ligado? tá vendo esse negócio de interrogações em cima? vai ser as missões ah, que é como se fosse a missão inicial, né? mas se eu morrer, eu já vou nascer aqui? é sim, sim, sim ah, que gg, mano e todo mundo que tiver missão vai ter alguns não vai ter, eu acho mas a maioria vai ter esse pontozinho pra mostrar onde você tem que fazer missão morro mundo já mostra já mostra uma coisa mano, vocês tem dinheiro pra caramba vem cá eu posso sim, 3 milhões todo mundo voa, né? todo mundo voa, né? sim, sim vem cá, vem cá, segue aqui, ó tá vendo esse negócio, esse buraco grandão? tô vendo só que é lento, né? só vem, só vem, só vem o da magma consegue ser pior do que o da mera, mano tá vendo? vai ter, cadê? vai ter um que tem um novo estilo de luta aqui no novo mundo lá do início e é melhor do que o elétrico? é melhor do que o elétrico? vocês que sabem, é o sabo esse daqui dá o dragon cloud ah, que legal o dragon cloud, o revolucionário você pode crer o dragon cloud é muito da hora então, se vocês quiserem, logo mano, tipo, eu espero que vocês, tipo, testem o primeiro do seu estilo de luta ver se você quer trocar eu não quero não eu vou ficar mais então, vem cá, vem cá vem cá, agora eu vou me levar pro café que é todo mundo que é do bloco fruteiro igual eu conhece o café é o café, lá onde é o tipo centro é tipo meio tá ligado, eles vão marcar quando você reseta fruta compra fruta lá é tudo aqui no café e aqui tem fruta também pra girar? tem, tem aqui, ó vem cá é do café? é do café? é aqui, ó é cafézinho, ó você senta com o cafézinho e aqui eu falo com ele que eu consigo uma fruta, é? não, não é isso aqui, ó isso aqui é onde você vê quais frutas estão na loja tá ligado? ah, é comprando isso, isso aqui é comprando deixa eu ver, deixa eu ver não, calma, calma eu já troco não, tem não, tem não e vai girar fruta é aqui, ó vem cá calma, deixa eu ver fora ó, aí tu tá na loja aí tu tá na loja aí tu tá na loja vem cá agora que eu vou é interessante aí tá bom só de pensar daí aqui fora do café, ó tem o mano pra roletar já vou roletar a minha porque eu quero ver qual fruta eu vou pegar eu também vou roletar só pelo roleplay que eu não peguei que bosta cadê? qual? eu peguei a fruta do quilo, véi do quilo? é e eu peguei a bomba ah, eu girei antes de gravar eu peguei uma magma eu peguei a bomba você vem da magma, mano tipo, come aquilo, véi é boa, é fruta nova é, come aquilo, aquilo aí, ó vou, vou, vou comer é a melhor fruta do jogo ela é muito boa inclusive ó, já recomendo vocês setarem spawn points aqui, ó vem cá, todo mundo não, não, me dá aquilo me dá aquilo me dá aquilo me dá aquilo por quê? eu recomendo você pegar sua bomba por quê? me dá aquilo porque, ó, é o seguinte eu vou mostrar pra vocês lógico, primeiro dá pra vender? não, vem cá dá pra fazer um bagulho melhor ah tá vendo esse baúzinho branco? tô vendo ele é um baú de fruta você pode guardar tuas frutas pra quando você quiser comer realmente, vamos supor ah, eu quero ver como é que é a bomba e você não tem dinheiro pra comprar bomba você vai lá se você tiver pego uma fruta antes e não quiser comer você guarda no baú só que lembrando quando você colocar no baú você não pode dropar pra ninguém se você tiver uma dragon e você querer dropar pro teu amigo tu não vai poder mas é bom que você pode ser colecionador de fruta e tal eu já recomendo aqui, ó olha o nosso cartaz de procurado é, filho é o homem você tá aqui tipo aponteando esse bichinho aqui, ó que é muito bom esse no café é o cafeteiro, né? deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa boa sorte ah, e outra tem factory que a factory dá uma fruta aleatória a recompensa do Cris é alta é, tipo e a minha cadê a minha? a sua também é alta todo mundo tá com a recompensa alta, mano é, derrotando o boss a gente amando a nossa recompensa né, filhão a gente é muito rei mas é o seguinte recomendo a vocês farmarem bastante porque e, outra usem códigos porque no segundo mundo é muito fácil pro terceiro mundo é mesmo? é você só precisa ter uma fruta muito boa logo, logo cara, a única coisa que eu quero fazer assim, aqui nesse novo mundo é despertar a minha mera dizem que a mera despertada é boa pra PVP e a minha magma, filha eu já falo uma coisa a partir de agora eu não estou mais de light eu vou usar light pra farmar, claro mas a partir do momento que aparecer uma fruta boa a light vai rodar e eu vou despertar você pensa em ter qual fruta? cara é, deixa eu ver a ito, ela é boa a despertada eu consigo comprar a ito pra você com o meu dinheiro? não, eu vou comprar só o Rubux ah, se não te dava a ito, mano relaxa, pô eu queria ter a buda a buda é muito boa a buda, a buda é boa a buda é boa pra PVP ela é muito boa pra manar mano eu tô esperando ela vir em estoque aqui, mano eu tô esperando muito ela vir em estoque falta 29 minutos pra eu não vir em estoque a dragon ia ser ó, uma delícia a dragon é, mano a dragon eu tenho ela na minha conta principal mas vai ser o que? 5 milhões, né, mano? é, ela é muito cara ela é muito cara a dragon é muito boa só que porém é muito difícil pra pegar uma estrela nela muito difícil ah, mas sei lá é, mas é uma boa mas ó, recomendo tipo, a gente não perder o contato porque a gente vai precisar te ajudar em algum momento não, vamos se ajudar sempre tá ligado? então, na final nós três juntos contra aqueles dois nossa não, não pode esquecer do Kratos e do Drank tá, o Kratos tá de dragon tem também o Kratos tá fraco, velho o Kratos tá não sei, mas o Drank tá forte e o Ine tá de Big Mom ah, o Drank o Ine tá de Soul o Ine tá de Big Mom é forte, é forte ela é boa até, mano só que eu não acho ela muito boa, não ela é boa porque ela pode conjurar os bichinhos pode conjurar mais árvores assim, pode te dar dano ela é a segunda fruta mais rara do jogo ela é a segunda fruta mais rara, não mas não necessariamente é mais forte a da Big Mom a mais rara é a dragon isso e também é forte, né imagina, mas é isso que eu falo é isso que eu falo imagina aí, o de Ito Despertada ou Buda ou se é a Rumble Despertada a Rumble é boa a Rumble é boa então, muito foda a Despertada é You Crazy com a Fruta Despertada e Lógico com a Magma Despertada nossa, a Magma Despertada vai dar um dano, hein Lógico ela dá um dano do caramba eu tenho a Magma Despertada na minha conta eu uso ela, é muito boa você dá em tudo, maninho é o crido, né, mano é o vídeo do Block Switch mano, eu vou dar um rolezinho aqui pelo Novo Mundo eu já falo com vocês pode ser? pode ser já é, já é então calma aí, tropa eu já volto é, rapaziada tô no segundo mundo mas então o que eu quero falar com vocês é que eu upei do jeito que vocês falaram pra mim eu quero mostrar aqui meus status meus status atualmente é mil e poucos de fruta tá ligado eu tenho mais 6 pontos eu vou colocar aqui em frutas eu tenho 600 de soco porque vocês falaram pra upar soco por conta do meu estilo de luta que é o Black Lag e eu tenho também 560 de defesa e eu upei o Black Lag do jeito que vocês falaram porque vocês comentaram pra eu ter o Black Lag e deixaram 320 eu não consegui deixar no 320 eu deixei aqui no 319 porque faltou um pouquinho tá ligado mas eu já tenho aqui o Diablo Jump como você pode estar vendo e eu tenho aqui o estilo de luta Black Lag a minha fruta vocês falaram pra deixar 150 de maestria antes de vir aqui pro segundo mundo porém eu não consegui deixar 150 de maestria é muito muito pra mim foi muito eu consegui upar e deixar no 143 tá ligado galera porém eu vou tentar upar se vocês falaram deixa tanto de maestria eu vou colocar o tanto que vocês comentarem eu tô com esse estilingue aqui do SOP vocês vão perguntar porque porque como eu tava ah que ele vai então ele é mais forte do que eu aí vocês vão falar mas por que você tá com o negócio do SOP porque eu ficava atirando pros bosses correr pros bosses não né porque boss tem haki pros mobs correr atrás de mim tá ligado eu reunia tipo todos os mobs junto e matava todos de uma vez só tipo assim deixa eu dar vou dar um exemplo aqui galera dá pra eu dar um exemplo aqui sem lutar eu vim aqui e atirava nele tá ligado ele ia correr atrás de mim eu ia lá e atirava nele ele corria atrás de mim eu reunia todo mundo e tipo soltava os ataques tipo que nem esse ataque aqui tá ligado e soltava os ataques e era assim que eu fui upando então foi muito fácil de upar e eu tô com esse daqui que é o sabre que eu peguei na primeira ilha e o chapéuzinho do SOP e bom eu não sei se esse chapéuzinho do SOP é melhor do que a capa do barba branca eu tenho também a capa do barba branca aí vocês vão ter que comentar essa é a minha primeira vez aqui nesse novo mundo tá ligado é a primeira vez que eu tô jogando aqui então eu vou precisar muito da ajuda de vocês vocês vão ter que falar como eu faço pra upar como eu faço pra farmar e etc até porque mano bom agora é tudo muito novo pra mim e eu acho que vai ser divertido explorar e bom é isso falaram que é muito fácil vocês comentaram que depois que eu chegar no primeiro mundo vai ser muito fácil pra ir pro segundo tipo dá pra chegar em um dia tá ligado então vocês falaram por não usar muitos códigos eu usei três códigos e ainda tenho mais dois códigos de upar então vou usar mais um código e vou upar mas é basicamente isso então agora eu peço o apoio e os comentários de vocês ah e lembrando galera ontem não saiu vídeo porque bom eu dormi lá na casa do Inet tá ligado o Inet me chamou pra dormir lá eu dormi lá então hoje vai sair dois vídeos de guerra vai sair esse vídeo ao meio dia e vai sair em um vídeo às seis horas da tarde então vocês que tão gostando de guerra de Bloxroot hoje vai ter dois vídeos então é praticamente isso e agora é hora de upar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.